Os rapados são muito chatos. Senão daqui a pouco eles vêm aí com um exército cheio. Aladino põe aqui. Guarnições sendo construídas. Você vai ajudar a Bretonha ali ou vai atacar ele? Eu vou pegar o Pozo da Pedra Negra. Você não vai estar em guerra com eles? O Pozo da Pedra Negra não. Talvez no próximo turno. Quem está cercando ali? Ah, é Rebelde. É, um Rebelde e Vampiros. Mas daqui a dois turnos eu posso fazer confederação com Bastoni. A Bretonha vai demorar pra caramba ainda. Provavelmente ela vai confederar todas as outras. O Castelo de Artoala ali só tem a muralha. Não tem mais nada. Ahn, tá. Decisão. Ganância da Eleitora. Enquanto os exércitos do Imperador marcham, a nobreza faz suas negociatas e tomam pra si enormes vastidões de terra. O Homem Comum, aquele bravo soldado, não merece uma granja na qual pendurar as botas? Posso tomar de volta e perder ordem pública? Ou eles comandam? Eu perco mais 10 de liderança ao votar contra o Homem por 3 turnos. E ganho 1.500. Acho que toma. Estou precisando de dinheiro. Perder 10 de liderança eu fico com 0. Estou precisando de dinheiro. Pior que é verdade. Será que eu me preocupo com o Idriote atacando? Eu acho que vai trazer o exército ali. Eu acho bem difícil eles saírem da floresta. Normalmente eles só declaram guerra né? É. Eu vou então colocar em Grumburgo já aquela construção de guarnição. Sobrou 2k. Não dá pra fazer o quartel. Nem a cavalaria. Nem o porto. Mais dois. Tem que juntar dinheiro. Ok. Esse aqui vai me dar dinheiro. Hum. Não. Não. Já tenho nível 2. E um turno. Ah. Já acabou a confederação. Um turno. Ok. Não vai ser possível puxar o saco de algum. Tem alguém aí com tosse. Tem alguém aí com tosse. Nordland. Não. Normalmente Stirland é a próxima que vai ir. Vai querer. Estiland. É um Estiland que só tem duas cidades. Tem que tomar outro. Tem que tomar outro. Ah, meu nome tá maior. Ou é um anão. É um anão. Ou é um anão. É um anão. Normalmente eles perderam em algum orc e os anões pegaram. Tá, vamos fazer isso aqui, três construção de dinheiro, vai dobrar o meu encame Uh, tá quente Pois é, com vontade de viver, vai embora nesse calor Até queria ir pros Alpes, mas a minha Lamborghini tá no concerto, então vou ter que ficar um pouco por aqui Vou montar o setup de gravar na Antártida, porque nem sobreaquece o PC Legião da Cova declarou guerra em lua tortinha Legião da Cova declarou guerra em lua tortinha Legião... por que que eles declararam guerra na Legião da Cova? Na verdade é Legião da Cova declarou neles Lá veio o Durso! Vem todo mundo! Vem todos os elfos! Caramba, como que a galera não via tanto! Eu vou deixar o Balthazar ali mesmo! Ele nem vai aí, relaxa! Se ele for tacar ele vai vir aqui primeiro! Infelizmente ser bretoniano virou um crime para os elfos! A coisa mais chata de jogar com os bretonianos é isso! Os elfos te atacando sem... Do nada! Diz que na história eles só atacam os bretonianos que tentam invadir a Teloren! Que é a floresta ali! Mas aqui é sem motivo! Tileia, acordo comercial... Não dá para cobrar nada mais então velho! Não, sabe o que é mais estranho? O que? A gente passou ano passado o carnaval inteiro sem ninguém fazer a piada da mangueira entrar! A gente passou o dia das crianças sem ninguém colocar foto antiga de criança! E eu não vi uma pessoa tentando fazer a piada para ver ou para comer! O mundo mudou! É... Tem até um amigo chamado Charles! Só para falar Charles no mundo não é mais mesmo! Eu posso atacar o pouso da perga negra? Não! Eu não alcanço! Então eu vou para a Gizorex mesmo! Não! Essa guerra refutou eu mesmo que estou declarando! Porque antes todo mundo está declarando em mim! O mundo já chegou a 1.800 aqui! Agora só tem que manter as cidades, né? É! Eu ia atacar o Henrique agora, mas eu não alcanço! O vampiro não tem movimentação para o túnel, né? A não ser que você tenha colocado o mod disso também! O vampiro não tem o que? Movimentação por túnel! Como assim movimentação por túnel? Por túnel! Ah não! Não tem não! Mas segundo a galera da minha live lá que fica falando, tem um mod que permite que os vampiros usem o túnel! Aí eu perguntei, mas isso não faz sentido! Eles falaram que faz porque eles usam na história! E eu não sabia! Então... O mod tem, eu só não coloquei! Não! Eles renascendo da terra não faz sentido, né? Eita! Deixa eu cortar aqui o load e já voltamos! Pronto! O telefone toda me assusta as graças! Voltamos após os reclames do Plinkly! Call of Errant! Mais três de ordem pública! Opa! Agora sim! Agora o maluco está bravo! Eita! Então... Balthasar! Tu fica aí ou tu vai atacar? Tu fica aí! Fica aí! Tudo bem! Achei que até posso executar umas unidades pra ele agora! Calabardeiros! Calabardeiros! Calabardeiro! 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 Calabardeiro? Sacanagem, não tenho artilharia Esse aqui é ordem pública Deixa eu ver ordem pública quem quer quebrar Quem que guarde Vou fazer isso Vou inverter A gente deu um telefone rapidão Acho que vou tentar fazer outra confederação Não gosto de ordem pública mesmo Então, ordem pública indo em Midland Até eu aguento Se eu fizer a construção de ordem pública Se eu pegar em Outdorf E deixar o cara aqui Vai ficar mais um por turno E Camper Bard também Então é só tentar fazer a confederação Acho que eu vou Acho que não dá pra fazer isso Vou fazer isso aqui mesmo Ah, eu ganhei um nível com ele Qual o nome desse? Malcasar, tá Vamos lá Vou puxar saco no pessoal Aqui A Rochland não quer A Averland não quer A Norland não quer A Ternak não quer A Ternak não A E o Eastland também não quer Beleza Vamos trocar o turno Provavelmente o Henrique vai me atacar aqui em Gizorelx Mas eu aguento o exército dele Não tem nada forte não Cara, é muito estranho uma facção chamada Culto do Prazer É Galera dos Elfos Negros não brinca em serviço não Esse cara gosta da parada Vamos lá, Legião da Cova O que vocês vão fazer? Então, não faz sentido eles largarem o Você aí E atacarem as outras cidades Nem mexendo É Eles mesclaram uma unidade lá e estão recrutando Qual a guarnição da cidade? Tem só espectro maldito de forte O resto é zumbi e piqueiro E agora tem o catapulta também então Ah, catapulta vale por uns três se pegar Três, quatro zumbi pelo menos Eu não sei, ah tá, o líder deles é mago também então O único problema do líder dele é que ele consegue invocar o Krell Exatamente, esse é o nome O Krell é forte Tipo aquela magia da lua tortinha O Krell é um herói Um morto-vivo gigante com armadura poderosa E ele é muito bom em corpo a corpo Ele é o único problema É, tipo o Taurax do... Tipo isso A Lost Land foi destruída Onde que fica esse Krakdrak? O Krakdrak fica lá perto de Norska Em cima de Kislev Acho que até sei onde é Acho que até sei onde é Não, só também né O Inverno Perfulante aparece com meio exército pra te encher o saco Quando aparece um caos Bom, eu posso fazer confederação com o Bastoni agora Então vamos lá Mais um exército Que provavelmente vou mandar embora Não, ataca o Montefort com ele Verdade, não vi que eles tinham pego Eu também não Eu vim aqui dar uma olhada só Só vou tirar esse monte de camponês aqui que eu não preciso Porque senão minha renda explode O Whitefort só tem 5 vezes Ah, consegue passar Tá, vamos atacar o povo da Pedra Negra aqui Que agora eu alcanço Para o Lion Tá, só zumbi e piqueiro no exército principal Uma cavalaria vai morrer para o arqueiro E a guarnição só piqueiro e espectro maldito Mas eu acho que você tá comendo Tá um pouco sem desiderança Não sei se você viu ali Não, eu tô com um bônus de desiderança Mais 4 Ah não, você tem uma magia cólera de Manon É, ela causa penalidade na liderança deles Não na minha Bom, então vou deixar aqui construindo uma torre e um arete Só para quebrar rápido Se bem que só... deixa o arete também Dois turnos Se você ataca em campo aberto É nóis Eu preferiria Então o exército do... Então vai manter o... Então vai manter o exército aí pra... Então vai manter o exército aí pra... Então vai manter o exército aí pra... Eu percebi uma coisa aqui O mod desse Overhaul da Bretonha Ele tá... acho que sobrescrevendo o mod do... Dos... 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 O mod está muito diferente, então não está pegando o mod, mas de boa. Só vou ter que arrumar isso na minha campanha do Borre Monde. Ou então eu vou passar o turno. O Borre Monde está padrão? Então, é justamente isso. Ele não é para ficar padrão. Tem um mod que deixa ele bonitão. Assim como tem outros senhores do império que não estão aparecendo aí, que eles têm a aparência customizada. Desloque qualquer personagem para a seguinte região. Vai, Sismundi. Eu já tenho um cara lá. Acho que eu vou juntar ele para esse aqui só para ganhar ordem. Mago da Luz. É porque dois magos é muito difícil de controlar na batalha. E não tem magia que aguente dois magos. Aumento isso aqui ou não aumento? Não precisa. Tem algum ataque que você conhece que venha para o Borsell ali, além de Norska? Borsell. Ah, acho que só Norska. Norska vai atacar a Bretonha primeiro. As Amensiférias já morreram mesmo? É. Não vou aumentar lá, por enquanto. Talvez em outro turno. Só que Helmengard eu acho que vou ter que aumentar. Helmengard. Tipo, tem a lua tortinha ali, tem os anãos também que adotar. Tá. É só isso mesmo. Vamos puxar o saco do pessoal. Tô pensando se eu movo o Baltazar lá pra... Pra onde? O Mut? A Sylvania. Ah, acho que dá. O Boris tem que cuidar das rebeliões aí enquanto você avança. Beleza. Tá, consegui uma aliança de defesa com... Norska. Então, acho que eu vou mover mesmo o safado pra lá. O Von Carson já tá até aparecendo ali. Vai lá, salvar a Steerland. Chega. Ué, não tô tomando dano. Com os Vampiros já tomaram o Templeroth. Beleza. Já tá o turno. Agora só falta confederar com o Carcaçone e a Bretonha pra unificar tudo. Acho que Carcaçone você consegue, mas a Bretonha vai demorar. É, precisa tudo da Bretonha precisa fazer tecnologia pra confederar. A menos que seja a máquina, porque aí ela não precisa de fazer nada pra fazer as coisas que ela precisa. E aí A Bretonha, pra quem é a Legião da Cova? Agora que eu tô aqui já. É, depois que o cachorro tá morto, eles gostam de chutar, né? Só pra falar que tá ajudando. Então, eu não entendo Stirland. Tá tomando um couro ali dos vampiros e vai atacar a vice, Lani. A máquina tem sérios problemas mentais. É o pior que choveu duas vezes hoje. Um intervalo de meia hora em cada um deles, piorou. Só meio que o calor do asfalto, aí ferra tudo. É essa mesmo, então. Já tava ruim, aí sobe o calor da primeira. Aí sobe o calor da segunda, agora. Se tivesse bastante árvore, velho, não tinha nenhum problema disso. Mas a galera só lembra disso quando precisa de sombra. É, mas... Eu teve um ano passado que eu fui fazer trilha, em janeiro. Numa... O sol tava a 30 e poucos graus, mas você nem sente, porque tá mó brisa das árvores. Lá vem mais um... O que é? Guerra. Só isso que eu arranjo. Não apareceu aqui ainda. Vai aparecer. Ah, Elf. Engraçado, ó. Eu não posso recusar. Já mais. Você está... Travado em mim com um pacto de sangue. A Bretonha pegou um monte forte aqui, então eu não vou nem mais precisar usar o Borre Monde. Tipo, você perdeu dinheiro só por um turno ou à toa, né? Mas é que essa cataputa aí você pode usar. Eu vou tirar só essa cavalaria, o bicho, e o resto eu vou deixar. Deixa duas fontarias, minha economia voltou ao normal, bastone e guarnição. Você não tem o outro exército de guarnição, né? Aonde? Bastone? Tem aqui. Lionese? Lionese, tem lá um carinha pequenininho. Provavelmente eu vou deixar só ele, porque o Borre Monde não tá com a aparência customizada mesmo. Odeio usar esses senhores que não tem aparência customizada. Padegãozão. Esse cara vai fazer esse ar para a Bretonha e cria dois tipos, sem criatividade nenhuma. Na verdade, para a maioria das facções é assim. Então, eu joguei Rome Total War, a gente lutava com um exército de clones. Meio que não me importa muito. Próximo turno, as toitas prontas. Euforia de guerra, gastar mil e quinhentos e não fazer nada. Não fazer nada. Investir o dinheiro. Cadê o meu exército? E aí, vampiro. De boa? Já ouviu falar da onda de Balthazar? Mais renda... Pior que não vale muito a pena aumentar esse negócio de renda. Agora o cachorro resolveu acordar também, para dar oi para a live. Ou para a live não, para o vídeo. É, compensa aumentar o negócio de renda. Vim pé, acho que dá 250, não é? Não, o primeiro. A tessilaria. O segundo aumenta esse 4%. Acho que eu não vou fazer. Eu vou fazer do carro burro, eu vou aumentar a água missa. Vou juntar dinheiro para fazer a cavalaria ou a infantaria. O que eu posso recrutar já? Alabardeiro, piqueiro, espadachim. Só. É, usar arqueiro e a cavalaria padrão. E aqui, estirar. Ô, meu bem. Faz confederação comigo, meu bem. Demora um pouco, né? Para voltar, olha. Uhum. Ó, a verdade. Tá mais fodido que a economia do Brasil. Aceita aí, velho. O cara quer que eu me junte na guerra contra a Rocha, né? É, a gente tem outro inimigo. A galera morto-viva andando do lado, os caras querem brigar entre si. Nunca eu entendo. Não, deixa eu ver aqui. Acho que foi Norland. Lá em cima, né? Porque ele lá que tá perto de Norse, cara. Ah, é Norland. O cara quer que eu entre na guerra, sendo que ele tá do outro lado do mapa. Nem afeta ele a guerra. Ok, deixa eu ver se não vai se que é pedi. Não? Não. É esse aqui que eu queria colocar lá. Agora vai dar para fazer o circo lá que as torres vão estar concluídas. A praça já não tinha sido destruída? Ela tinha perdido a cidade que fazia acordo comercial com a gente. Agora ela foi destruída de verdade. Não perca as rupertas do time. O pior é quando eu estou fazendo live que ficou esfregando, que tem ar condicionado na minha cara. Fico muito triste. Eu queria um ar condicionado na minha cara agora. Fiquei não. Eu estava aqui em menos de 50 graus de temperatura. Não está funcionando? O que não está funcionando? No ar condicionado? Eu não tenho. Ah tá. Você queria um ar condicionado? Eu queria. Achei que tinha um. Queria muito ter um. É louco só de imaginar a conta de luz que vem. É a única coisa no ventilador. Não gasta muito não. Pelo que dizem, né? Eu tenho um ventilador de 50 reais aqui. Era mais fácil pagar 50 reais pra um cara ficar assopado. Dá mais jeito. Aproveitei que o desemprego está em alta e você pode adquirir emprego. Não tem 50 reais mais. 50 para um assoprador profissional. E aí? Os elfos já atacaram ou não? Nem saíram de lá ainda. É só pra dizer que tem uma guerra. Passar essa catapulta pro outro carinha bonito e tchau boa remonte. Quanto está ganhando por tudo agora? 1.400. Ah, bom. Temos torres pra atacar eles agora. Duas torres pra bater nessa galerinha.